E nesse período do ano, onde há muito fluxo de dinheiro e negociações por conta das comemorações do Dia dos Pais, na cidade de Manhuaçu, golpistas estão usando, olha só, o nome do Hospital César Leite para aplicar golpes. Vamos saber outros detalhes com o repórter Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. Uma nota divulgada pela assessoria do Hospital César Leite de Manhuaçu afirma que criminosos tentam aplicar golpes utilizando o nome da instituição. Conforme o comunicado, os golpistas enviam mensagens pelo aplicativo WhatsApp para pessoas da cidade e região alegando que são médicos ou funcionários do hospital solicitando pagamentos por serviços ou algum tipo de atendimento. A unidade ainda informou que não realiza nenhum tipo de contato telefônico por WhatsApp ou e-mail com familiares ou responsáveis pelos pacientes internados solicitando nenhum tipo de transferência bancária. A conduta se trata de golpe, portanto, o hospital alerta toda a população para que, em caso de contato, não repassem nenhuma informação, dados pessoais e nem transfiram nenhum valor bancário, Saulo. Ok, Miguel. Não é o primeiro hospital que a gente mostra aqui no MGRC, é o primeiro hospital da região que é alvo de bandidos. O Hospital Márcio Cunha, também em Patinga, já foi vítima desses golpistas. O Hospital Márcio Cunha, também em Patinga, já foi vítima desse lugar.